E aí, povo bonito que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, como vocês já leram aí no título, eu vou falar sobre a vida de universitário. Aê! É isso mesmo. E se você ainda não é inscrito, você tá esperando o quê pra se inscrever nesse canal maravilhoso, hein? Se inscreve, se inscreve, se inscreve. E também já deixa o like, me segue nas minhas redes sociais, que eu posto muita coisa bacana por lá. Então, tô te esperando, hein? Simbora pro vídeo! Primeira coisa, minha gente, que eu quero falar aqui nesse vídeo. O ser humano, quando tá no terceiro ano, ainda pode adentrar na universidade e se acha o bichão mesmo. Porque tá no terceiro ano, acho que é o auge do estudante. Minha gente, não se iluda, não, não se iluda, não aproveitam, pelo amor de Deus. Eu mesmo morro de saudade da minha época de escola, porque era a melhor época do mundo. Aí o ser humano tá lá, estudando pro ENEM, estuda o ano todo e o coitado. Aí sonha em quem? Fazer odontologia, medicina, direito, né? Estuda o ano todo em praís, quando faz o bendito e abençoado do ENEM, é a decepção. Aí, minha gente, o coitado não consegue passar. Passa pra qualquer curso, mas vai custar, porque ele não quer perder a nota. Ele pode odiar, pode ser o pior custo na mente dele, mas ele vai fazer só pra não perder a nota. Aí depois, aí eu posto nas redes sociais. Por exemplo, matemática por amor. Minha gente, não foi por amor não, minha gente, foi por falta de opção, meu povo. Por falta de opção. E outra, não deu tempo nem com fazer a matrícula, mas ele já bota na biografia do Instagram, que é pra todo mundo ver, pra dizer que é universitário, pra dizer que foi alguma coisa da vida. Agora, eu digo assim, não é... Todo mundo faz isso. Eu, particularmente, não fiz, né? Eu esperei pelo menos fazer a matrícula, pra poder colocar. Mas tem gente que não espera nem fazer a matrícula. Passou, já bota na biografia. Não sabe nem se vai dar certo pra estudar, mas já quer mostrar que é universitário. Já posta em tudo quanto é canto. Só falta botar uma altidão na porta pra dizer que passou pra universidade. Minha gente, não se iluda não, achando que é a melhor etapa da vida de vocês. Porque não é não, minha gente, não é não. Sofrimento do cão. Oi. Eu digo por experiência própria, viu? É, tá bom. No primeiro dia de aula, você não conhece ninguém. O povo é tudo com a cara de culpa lá de você. E aí você fica lá sem entender nada. E quando o professor faz aquela pergunta básica de todo o primeiro dia de aula. Por que você escolheu esse curso? Aí tu vai dizer o quê, bichão? Hein? Porque era a única coisa que a nota deu? Eu disse isso. Mas enfim, minha gente, a maioria do povo tem a mesma coisa. Só tô fazendo isso porque foi o que deu pra nota. Foi eu que a nota deu, então eu tô aqui por causa disso. Porque senão eu tava fazendo outra coisa. Aí a minha pergunta é a segunda opção de curso. Porque ele quer lhe humilhar. Ela ainda acha pouco você dizer que só tá fazendo aquele curso por causa que sua nota não deu. Ela ainda quer saber o outro curso que você queria fazer, né? Aí lá vai você. Tá fazendo um exemplo. Tá fazendo matemática, digamos assim. Não que matemática seja um curso ruim, tá gente? Eu tô usando como exemplo. E queria fazer medicina. Aí o professor pergunta a você. Não, é porque eu queria fazer medicina. A professora fica. É, né? Complicado. Porque você faz... A sua vida inteira você sonha em fazer medicina. Você tá em matemática, é complicado, né? Mas ele termina o curso, viu? Você acha que ele vai tentar de novo? Não vai nem pra tentar medicina. Tenta não, viu? Ele termina o curso. Eu sou odiando. Ele odeia, mas ele termina todinho. E outra, quando alguém lhe pergunta se você tá gostando do curso, você tá odiando, você não sabe o que você tá fazendo da vida, mas você diz o melhor curso da vida. Super indico. Porque você não quer se lascar sozinha. Você quer arrastar mais gente pra se lascar com você. Mesmo que você não goste do curso. Mas você defenda até o sangue da Nacanela. Você defenda. Agora diga se não é. E é na universidade também que rola a famosa saudade das farrinhas, né, minha filha? As farras universitárias, minha gente. Tem com força. Tem com força. Agora que tem todo tipo de gente. De mulher, de sapatão, de gay. É a maior fuleiragem. Mas o povo ama. Os universitários adoram. Quando chega na sexta-feira, a ressaca do satané pra ir pra aula. Mas ele vai. Dorme a aula todinha ressacada com cocheio de cana. Mas ele vai, né? Que ele não vai levar a falta. Porque na universidade, minha gente, tem que faltar três vezes e tá reprovado. Pronto. Ferrou, lascou. Vai ter que repetir as filhas todinha de novo. E ainda mais. Trabalho. Você diz que trabalhando nesse talemboleza é que é uma folha. Aquela coisa mais linda. A mão. Não, minha gente. É tudo digitado no computador. Se você não tem computador, você vai, ó. Tomar no copo. Por quê, minha gente? Porque toda atividade da universidade... Atividade, não. Não é atividade, não. Porque ele era pra se chamar sofrimento. Porque toda atividade da universidade, minha gente, é digitado no computador. Tem que seguir as normas da BNT, não sei o que, moleste mais. Olhe. É complicado. Uma atividadezinha valendo três pontos. Aí, no máximo, umas 20 laudas. Assim, coisa muito pouca, sabe? O professor ainda não é sua cara de marrapa, hein, gente? Eu tô dando uma colher de chá pra vocês, entendeu? Eu tô dando quatro livros pra vocês, cada um com 80 páginas, sobre todo o exercício. Sabe? Uma coisa bem facinha. A pessoa fica, tipo... Já quer desistir no primeiro período. Porque, minha gente... Olha, um vídeo de universidade não é fácil. Não é fácil. Não se iluda, não. Você estuda tanto, mais tanto, mais tanto que você... Se você for, assim, um bom aluno estudioso, né, que sempre quer tirar boas notas, você estuda até que fica dessa feinura. Tira por mim. Eu já sou magrinha, né? Mas quando eu comecei a estudar na universidade, eu voltei só pra ali. Pô, pensava que eu tava com uma doença. Mas não era não. Era de estudar demais. Você estuda virado no sataná. Agora não estuda não. Você vê? Você reprova, viu? Não é no primeiro, segundo, terceiro ano, não. Tu tem recuperação, é tudo certo. Na universidade não tem ensino. Ou você estuda, ou você estuda. Gente, o melhor da vida de universitário é o cardápio da semana do universitário. Todo dia é o sabor de miojo diferente. Homem é bom demais. Homem é bom demais. O quê? Tem coisa mioja não. E quando você faz uma coisa diferente, assim, uma coisa mais requintada, um arroz com sardinha, macarrão com salsicha, é bom demais. É a melhor coisa do mundo. Agora, diga assim, não é? A pessoa volta é com câncer. E foi isso, meu povo, vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, eu posso trazer a parte 2. Então, comenta aqui embaixo pra mim saber, tá bom? Não saia sem deixar o meu like. Um beijo no coração de vocês. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.